Oi amiguinhos, hoje comendo um fininho gostoso e eu vou dividir com a minha mãe. Eu tô conseguindo abrir aqui. Esse fininho é o que? Gostoso, mas é colorido. Hum? Colorido. Quem escolheu ele? Mamãe. Quem pediu um fininho assim? Eu. E eu vou experimentar um. Experimenta aí pra gente ver. Vou experimentar um roxinho. Ah, tá gostado. Esse, deixa eu ver o que é gostoso. É gostoso? Hum? É de que sabor? Hum? Sabe o que? Uva. E você gosta de fininho? Hum. Experimentando os sabores. E você gosta de fininho? E você gosta de fininho?